Voltamos e agora para falar sobre educação oportunidade, porque o Instituto Federal do Piauí está com inscrições abertas para o processo seletivo com 500 vagas. Serão ofertados cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade de educação jovens e adultos. Mas quem explica melhor para a gente é a Natália Carvalho. Boa noite Natália Carvalho. Você está na sede do IFP? Onde você está? E como os nossos telespectadores podem participar desse processo? Olá Beatriz, boa noite para você. Pessoal de casa, serão 500 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. As oportunidades são destinadas a candidatos que não concluíram o ensino médio e desejam aí uma qualificação técnica junto ao ensino regular. Mas para entender melhor sobre esses prazos e como que faz esse processo de inscrição, a gente conversa agora com a Nalva Rodrigues, que é diretora do ensino técnico aqui do Instituto Federal do Piauí. Nalva, seja bem-vinda ao Conversa Franca, a nossa programação. As inscrições já estão abertas, não é mesmo? Isso. Boa noite, boa noite a todos. As inscrições estão abertas desde o dia 13 de agosto e vão até o dia 2 de setembro. Então, o Instituto Federal está com essas inscrições abertas para 500 vagas, como você bem falou. São 500 vagas distribuídas em 17 cidades e em 18 campos. Então, para quem é essa grande oportunidade? É para quem, por algum motivo, parou de estudar, não teve como. Então, é para o Proeja, educação para jovens e adultos. Há algumas condições. Precisa ter, no mínimo, 18 anos, não ter o ensino médio completo, não ter concluído. Ele deve estar concluindo, se não tiver concluindo o ensino fundamental, mas pelo menos concluindo, até o início fechar. E os 18 anos, voltando aos 18 anos, ele precisa, se ele ainda não tiver os 18 anos completos agora, mas até o início das aulas, ele precisa ter os 18 anos completos. Então, é uma grande oportunidade. Nós temos aí quatro cursos que são distribuídos nesses 18 campos, que é a administração, agropecuária, comércio e gastronomia. Então, é importante, diante dessas informações, o primeiro ponto que o candidato, a candidata, se interessar, é ir até o edital, que está disponível no nosso site do IFP, ou em algum dos campings. Ter, se apropriar, verificar quais são as condições, qual é o curso. Então, todos esses pontos para que ele realize a inscrição. A inscrição é feita presencial. Então, ele pode se dirigir a algum dos campos para verificar qual o curso, o seu interesse. Então, tudo isso. Tem uma novidade em tudo isso. Além de todo esse amparato, nós temos uma novidade de um auxílio, que é o auxílio que ele pode utilizar para a alimentação, para o transporte, que é o valor de até R$ 240,00. Então, claro, depois da seleção, da matrícula, ele pode receber esse auxílio, que vai ajudar aí na sua permanência. A grande questão também é essa, a permanência dele no curso, terminar o curso, concluir, já que é destinado para um público que, em algum momento, não concluiu. O Proeja, nós sempre falamos que é dois em um, porque o Proeja, ele é uma elevação da escolaridade, porque ele termina o ensino médio, tradicional, e ele também tem a conclusão com um curso profissionalizante, um curso técnico. Então, é de suma importância se verificar e se constatar essa propriedade, essa singularidade que tem o Proeja. Nava, qual o período de duração desses cursos? Quanto tempo, em média? Em média, até três anos. Por quê? Exatamente por conta dessa nossa junção obrigatória dentro do Proeja, que é o ensino médio, o ensino técnico integrado ao ensino profissionalizante, ao ensino técnico integrado ao ensino médio. Então, como você falou, integrado por quê? Porque é o ensino médio e o ensino técnico. Então, diante disso, a temporalidade, ela precisa ser obrigatória. Isso é por lei, dentro do decreto, dentro do catálogo. Então, toda essa obediência dentro desses três anos é por conta dessa nossa junção, que é a nossa obrigatoriedade enquanto instituição. Perfeito. Obrigada pelas informações, Nava. Você aí de casa que se interessou, quer dar continuidade aos estudos, procura o edital no site do Instituto Federal do Piauí, já está disponível. Fique atento à documentação e não perde esse prazo, que encerra já no dia 2 de setembro. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. oportunidade, então, para os jovens e adultos, já que vai funcionar nessa modalidade de EJA.